Que isso? Nossa, isso aí eu vim em outro vídeo. Oi gente, hoje eu trouxe aqui pra vocês um som lá do canal do Enigma de um personagem muito louquinho. Esse personagem aqui nada mais nada menos do que Coringa. E o título da música é... Eu não manjo dos inglês, mas eu sei que a tradução é Por que é tão sério ou por que está tão sério? Em algumas músicas do Coringa que eu ouvi, eles falavam muito essa frase, né? Porque acho que é uma frase que o próprio Coringa fala no filme dele. Também sei que tem vários filmes aí do Coringa. Já esse daqui é no filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas. Esse daqui eu nunca vi nada sobre. Acho que a única coisa que eu vi foi em som dos 7 minutos. Que inclusive gravei, só que não vai sair agora, vai sair depois. Mas enfim gente, esse vai ser o react de hoje. Espero que vocês curtam. Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E vamos pro react. Na cidade de Dakota No submundo do crime existe um nome que se espalha Pessoa loucura com ninguém se pode pagar Pessoa uma rouba estranha e uma pintora na cara O que eu mando fazer? Durante um assaltar banco eu vejo o compasso a ser matando O que eu acredito em quando tudo eu ganho Não nos mata Só nos deixa mais estranhos De cabelo verde usando um terno rosto Eles dizem que eu sou uma pirata de maquiagem Será que é assim mesmo? Tipo ele vai fazer uma mágica e do nada Saca uma arma e mata todo mundo Então teve um plano pra matar ele, o Batman Olha só, essa interpreta só na voz Nossa, que medo O que é isso? Nossa, isso aí eu vi em outro vídeo Louco, né? Mais louco que o filho Meu Deus Nossa, olha a mira dele Só torturar, né? Ah tá Ligou a mulher de um prédio Meu Deus Que isso? Será que ele tentou? Aí foi preso Ele pode, né? Vai ficar difícil Fugiu da prisão Por isso que ela não mata ele Meu Deus Meu Deus Olha só a cara desse homem Aí eu vi essa cena E ele fugindo do hospital Explodindo tudo Louco, né? Quero muito saber quem é esse homem Tem um do lado do roxo Tem um do lado do roxo Tem um do lado do roxo Com a pele, né? Que saiu Por isso que ela não mata ele Não tem um do lado do roxo 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 Nossa, a instrumental ficou perfeita Olha, eu não sei se todos os filmes do Coringa Seguem a mesma história Só que assim Em outro vídeo que eu vi De outro filme do Coringa Lá ele relatava que a mãe fazia muito mal pra ele Quando ele era o mais novo E aí foi por isso e também porque ele viu o pai matando a mãe Que ele ficou assim, né? Isso foram spoilers que eu peguei de um outro filme Já esse daqui é do Batman, né? Então eu já não sei qual história que eles contam aqui Talvez o filme seja mais focado na história do Batman, né? Mas como o Coringa aparece Tem algumas coisas assim Sobre o passado dele Como foi relatado aqui Que ele viu a mãe morrendo e tal E sério, analisando aqui algumas cenas Essas daqui ele se mostra mais louco Do que o outro que eu vi Porque já aqui ele é preso Levam ele pra uma clínica, né? Eu não sei qual o plano dele Qual o objetivo dele Mas ele falou algo relacionado Que ele ganhou um certo dinheiro, né? Pra fazer mal ao Batman Só que ele não quer matar ele Até porque ele acha que é divertido Provocar ou chamar a atenção dele Fiquei bem curiosa pra assistir esse filme aqui Esse daqui foi o Coringa mais louco que eu já vi A minha interpretação que o Enigma fez Aqui do próprio Coringa Em alguns momentos ele fazia aquela voz mais debochada, né? Que o próprio Coringa faz Quando tá de frente com algum adversário E instrumentar os efeitos sonoros também De explosão, de bomba Ficou muito, muito legal Bem a cara do vilão mesmo Mas é isso, gente Se você gostou desse react Deixa o seu like Inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Até a próxima É tudo uma piada O que foi cê tá comendo Só se cantei sem essa cara Quero ver o caos espalhar Quero ver o caos espalhar Quero ver o caos aterrorizar A gente já não identificou É só olhar pra cá Tchau 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 Tchau